Música Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área aí Se inscreva no canal aí, compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí Indique para um amigo ou uma amiga que queira tocar acordeon, que queira tocar teclado No site www.sertanejostutoriais.com.br Lá se encontra vários materiais aí Vários materiais para você estudar Vários livros de técnicas de Arrocha, Vaneira, Guarânia, ok? Várias partituras também E DVDs, links, várias videoaulas de teclado, de acordeon Com inúmeras produções aí, ok? É isso aí então A AZS Capitações Quem quiser uma captação profissional para pôr no acordeon A AZS Capitações eu indico para você pôr no seu acordeon para turbinar ele aí, ok? Bom, é isso aí então Nosso tutorial de hoje aí vai ser Ele é ele, eu sou eu com Wesley Salfadão e participação dos Barões da Pisadinha Música também bem legal, é com bastante timbres e efeitos, ok? Bom, quem quiser a partitura da música Aponto o celular para o QR Code Onde a partitura vai estar lá no site para vocês Com um prestígio bem camarada aí, ok? Então é isso aí, ajuda nós aí Isso aí, sertanejo tutoriais Música Vamos lá então galera O teclado está em split aqui, ó Está um pad aqui Com o orbe e o orbe também Então uma sanfona, olha Aqui está o synth com efeito também Colocando um pouquinho de efeito aqui na alavanca Ok, ok? Então, deixe o meio termo, né? Então vamos fazer a introdução primeiro aqui com a mão direita Tonalidade de Si maior, ok? Vamos começar com o quarto dedo aqui, ó Mi sete vezes, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora, Si, Mi E Do sustenido, mesma ideia Sete vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora, Fá, Si Sol sustenido também sete vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora, no oito, ela vai fazer, ó Sol, Lá, ok? Sol, Lá, Si Vai ser oito vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para começar de novo Então, mais uma vez, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si, Mi Do sustenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fá, Si Agora, só o sustenido, né? Sete na oitava, dá uma subidinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sol, Lá Oito vezes o Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para começar, já a voz aqui, ok? Mão esquerda, eu faço o do sustenido menor assim, ó Do sustenido Sol sustenido E do sustenido Por causa do pad, né? Vai ficar muito carregado Então, do sustenido menor Talvez Segundo compasso também Você pode segurar por tempos Depois Lá Lá E Lá Pode ir lá Depois o acorde de Mi Mi, Si, Mi E o acorde de Sol sustenido Menor Sol sustenido Ré sustenido E sol sustenido Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai repetir, ó Ré sustenido Lá Mi Sol sustenido Menor Ok? Juntando as duas agora Então, do sustenido aqui Com o Mi Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si, Mi Agora que eu pegar o do sustenido Vai ser com o Lá aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fá, Si Vou pegar o Sol sustenido Com o Mi aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sol, Mi Si com o Sol sustenido menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Repete a mesma coisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fá, Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sol, Mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok? Então Um pouco mais rápido agora Como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá queimando em tragédia de uma plenada Vamos ter se entregado de novo Prendendo o dia pra cá E tem que me te ver sorrir Mas vou falando em tomar Ó A primeira parte Então vai ficar Uma sequência De quatro acordes Dostenido menor Dostenido Mi Sostenido Eu faço aquele Dostenido aberto aqui Ok? Então ó Depois Sol sustenido menor Si Restenido Sostenido Sostenido aqui Restenido Sostenido Mesmo pés Do começo O Lá agora Dostenido Mi Lá Lá Mi Lá Aqui ó Seria aquilo pés E finaliza no Mi Si Mi Sostenido Com Mi Si Mi Aqui Como pés E vai repetir tudo isso De novo Ó Lá agora Mi Então primeira parte Então primeira parte Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar Eu te amo Vou dizer Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Vamos ao refrão Então aqui Agora O refrão Muda a sequência De acordes E eu vou inverter O Dostenido menor Aqui pra cima Ficar mais carregadinho O Sanfone Então Sol sustenido Dostenido e Mi Depois do Lá Eu faço aqui também invertido Mi Lá Dostenido Blackzinho Dostenido Dá um blackzinho No Lá Agora o Mi Normal aqui Mi Sostenido Si Mi Si Mi Aqui Pede E Sol sustenido E Sol sustenido Menor Aqui Sol sustenido Resta nido Resta nido Aqui a sanfona Resta nido Sol sustenido E Si Vai repetir Mesma ideia De novo Lá Mi Sol sustenido Menor Para começar Na introdução De novo Mesma ideia É a mesma introdução Porém Faz uma vez Só O ciclo Ok É só acompanhar A partitura Bom Como vocês viram A música Ela volta Lá no começo Fazendo a introdução E volta na voz Fazendo como se estivesse Começando de novo Vai seguir as mesmas Sequências De acordes Ok Vamos para o final Bom A introdução O final É igual Só a última notinha Que vai tocar Um do sustenido Aqui Então vou fazer Como se fosse A última nota Ok Então aqui Ó Pro lado Final Si Do Arremata Com o do sustenido Ele também Do aqui E do sustenido Sostenido Do Ok Salve Um do sustenido 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 Do sustenido Um do sustenido Um do sustenido Um do sustenido Um do sustenido